Bom dia, turminha! Peguem o livro de exercícios complementares de matemática e abram na página 9 para a gente fazer a correção da tarefa de casa de ontem. Exercício 8 Júlia estava organizando os brinquedos dela e separou estes para doação. Então, a Júlia separou uma bola de futebol, dois dados, uma peça de lego e um chapéuzinho de palhaço. Observando os brinquedos que Júlia separou, indique aquele que se assemelha a um bloco retangular. Então, qual desses brinquedos se assemelha, se parece com um bloco retangular? Qual desses brinquedos se parece com uma esfera? Qual desses brinquedos se parece com um cubo? Tudo bem até aqui? Exercício 9 Uma lanchonete vende batatas fritas em embalagens com um formato diferente. Veja! A embalagem das batatas fritas se assemelha a qual figura geométrica? Então, a embalagem, ela se assemelha a um paralelepípedo, a um cubo, a um cone ou a um cilindro? A embalagem se parece com um cone. Parabéns para quem fez o X na alternativa cone. E quem errou não tem problema. É só consertar. Agora vamos fazer a página 10. Exercício 10 A mãe de Luciana organizará uma festa de aniversário para a filha na escola. Observe alguns dos objetos que ela comprou para decorar a sala de aula. Então, a mãe da Luciana vai fazer uma festa na escola. Bandeirinhas, chapéuzinhos, balões, presentes e um bolo de dois andares. E velhinhas. Agora, responda às questões. Quais dos objetos se assemelham a um cone? Então, quais desses objetos aqui se parecem com um cone? Escrevam a resposta aí na letra A. Letra B. Quais dos objetos se assemelham a um cubo? Então, olhem aí na imagem. Quais desses objetos se parecem com um cubo? Escrevam na letra B. Letra C. Quais dos objetos se assemelham a um paralelopípedo? Paralelopípedo e bloco retangular significam a mesma coisa. Tudo bem? Letra D. As bandeirinhas da festa são papéis recortados em forma de triângulos. Elas são figuras planas ou espaciais? Então, as bandeirinhas da festa em forma de triângulo, elas são figuras geométricas planas ou espaciais? Escrevam a resposta aí na letrinha D. Letra E. O bolo é formado por dois andares. Cada andar do bolo se assemelha a qual figura geométrica? Escrevam o que vocês acham aí na letrinha E. Agora, nós iremos corrigir a página 10. Exercício 10. A mãe de Luciana organizará uma festa de aniversário para a filha na escola. Observe alguns dos objetos que ela comprou para decorar a sala de aula. Então, nós vimos que ela comprou bandeirinhas, chapéuzinhos, balões, presentes, bolo, velhinhas. Agora, responda às questões. Letra A. Quais dos objetos se assemelham a um cone? Então, quais objetos se parecem com um cone? A resposta correta é os chapéus da festa. Letra B. A resposta correta é as caixas de presente roxa e azul. Então, são os presentes roxo e azul. Letra C. Quais dos objetos se assemelham a um paralelepípedo? Lembrando que paralelepípedo e bloco retangular são a mesma coisa. Então, quais dos objetos se parecem com um bloco retangular? A resposta correta é as caixas de presente rosa e verde. Então, são os presentes rosa e verde. Letra D. As bandeirinhas da festa são papéis recortados em forma de triângulos. Elas são figuras planas ou espaciais? Então, o triângulo, ele é uma figura geométrica plana ou espacial? A resposta correta é... As bandeirinhas da festa são figuras geométricas planas. Letra E. O bolo é formado por dois andares. Cada andar do bolo se assemelha a qual figura geométrica? Então, cada andar do bolo se parece com qual figura geométrica espacial? A resposta correta é... Cilindro. A página 11 é tarefa de casa. Eu vou explicá-la e nós iremos corrigir juntos na aula de amanhã. Exercício 11. Durante uma festa junina, foi realizado um bingo. Os vencedores receberam as seguintes prendas. Tambor, dado de formas geométricas, balde de praia, cubo mágico e uma barraca. Leia as dicas a seguir e descubra os prêmios que cada pessoa ganhou no bingo. Letra A. Raquel ganhou dois prêmios que se assemelham a um cilindro. Quais prêmios são esses? Então, a Raquel ganhou dois prêmios em forma de cilindro. Escrevam o nome dos dois prêmios que a Raquel ganhou. Que prêmios são esses prêmios que se assemelham a uma pirâmide? Que prêmio é esse? Então, o Sérgio ganhou um prêmio que se parece com uma pirâmide. Que prêmio foi esse? Escrevam aí na letra B o nome do prêmio que o Sérgio ganhou. Letra C. Lara ganhou os prêmios que se assemelham a um cubo. Então, escrevam aí na letra C o nome dos prêmios que a Lara ganhou. Bom, a nossa aula de matemática termina aqui. Amanhã nós iremos corrigir a página 11. Um beijo e até amanhã!